Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento da nossa amada disciplina Direito Processual Penal. Neste quinquagésimo quinto encontro, faremos a abordagem dos aspectos procedimentais relativos à Lei 9.613 de 98, a lei que fala da lavagem de dinheiro e também faremos a abordagem do Código de Processo Penal no que tange aos artigos 513 seguintes, aos procedimentos relativos aos crimes praticados pelos funcionários públicos. Meus amigos, falando num primeiro momento da Lei de Lavagem de Dinheiro, Nós temos a Lei 9.613 de 98. Os aspectos materiais relativos a esta lei foram tratados na disciplina Direito Penal, de Direito Penal, quando nós falamos das leis penais especiais, das leis penais extravagantes. Então, quando dá abordagem do artigo primeiro da referida lei, os aspectos relativos a este artigo estão na parte que fala do Direito Penal. Agora, na parte relativa ao processo penal, por óbvio, por uma questão lógica, nós estudaremos os aspectos procedimentais. E estes aspectos procedimentais estão a contar do artigo segundo da referida lei. No que tange aos aspectos procedimentais, é necessário que eu faça a seguinte ressalva. Eles também foram alterados pela Lei 12.683 de 2012. Essa lei, e nós, repito, já falamos sobre ela quando da abordagem dos aspectos penais, ela trouxe uma mudança de paradigma no tratamento relativo à lavagem de dinheiro. E por que é uma mudança de paradigma? Todos os senhores sabem que os crimes de lavagem de dinheiro são consideradas infrações penais parasitárias, crimes dependentes, crimes parasitários ou crimes consequentes. Por quê? Para que haja lavagem de dinheiro, é necessário que tenha havido uma infração penal anterior. E existem as gerações dos crimes antecedentes, ou seja, aquelas gerações relativas aos crimes anteriores, que ensejam a prática da posterior lavagem de dinheiro. Atualmente, nós adotamos a terceira geração, ou seja, qualquer infração penal, seja ela crime, seja ela contravenção penal, será considerada conduta antecedente para a prática do crime de lavagem de dinheiro. Então, eis a primeira alteração penal material trazida pela Lei nº 12.683, de 2012. No que tange aos aspectos processuais, a principal alteração trazida por esta lei diz respeito ao artigo 2º, inciso 2, da Lei nº 9.613. E por quê? Até agosto de 2012, quando passou a vigorar a Lei nº 12.683, que alterou a nº 9.613, nós tínhamos uma discussão sobre a competência para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro. Todos os senhores sabem que o bem jurídico penal tutelado pela Lei nº 9.613, é o sistema econômico e o sistema financeiro. A correção relativa ao sistema econômico e ao sistema financeiro, conforme artigo 170 da Constituição Federal. Este mesmo artigo 170 da Constituição Federal diz, compete à união a manutenção do sistema financeiro. Em virtude desta previsão do artigo 170, havia o seguinte entendimento. Independentemente do crime anterior, independentemente da natureza do crime anterior e, independentemente da competência para o julgamento do crime anterior, o crime posterior, o crime consequente de lavagem de dinheiro, sempre estaria sujeito ao julgamento pela Justiça Federal. Por quê? Sistema financeiro, competência da União, em virtude desta previsão, competência da Justiça Federal. Era esta a discussão. A lavagem de dinheiro sempre será julgada pela Justiça Federal ou não? E nós tínhamos dois entendimentos. Apesar desta discussão, em agosto de 2012, o legislador pôs uma pá de cal neste problema. Por quê? O inciso 2 do artigo 2º da Lei nº 9.613 diz, são da competência da Justiça Federal os crimes de lavagem de dinheiro, quando, a linha A, forem praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de entidades autárquicas ou empresas públicas. A linha B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, a partir desse momento, a competência para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro pela infração antecedente. Então, se a infração penal antecedente for da competência da Justiça Estadual, o julgamento para o crime de lavagem de dinheiro, que é crime consequente, também será da Justiça Estadual. E, quando o julgamento do crime anterior for da competência da Justiça Federal, a competência para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da Justiça Federal. Então, o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será determinado pela conduta antecedente. Se o crime antecedente for da competência da Justiça Estadual, a lavagem, o crime de lavagem de dinheiro, será julgado pela Justiça Estadual. Infração antecedente era da competência da Justiça Federal, lavagem de dinheiro consequente será julgada pela Justiça Federal. Eis a dinâmica que nós seguiremos a partir da vigência da Lei nº 12.613, de 2012. Então, aquela discussão não mais tem espaço em virtude das previsões trazidas pelas alíneas A e B do inciso 2 do artigo 2º da Lei nº 9.613. Outra informação diz respeito ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 9.613. Por quê? Diz, referido o parágrafo, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor da infração antecedente ou extinta a punibilidade do autor da infração antecedente. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 9.613, trata daquilo que se convencionou ao chamar doutrinariamente de autonomia relativa dos crimes de lavagem de dinheiro. Artigo 2º, parágrafo 1º, autonomia relativa dos crimes de lavagem de dinheiro. E o que é essa autonomia relativa? Por óbvio, para que haja o crime consequente de lavagem de dinheiro, é necessário que tenha havido uma infração penal antecedente. Mas, quando do oferecimento da denúncia pela prática do crime de lavagem de dinheiro, o membro do Ministério Público não precisará provar exaustivamente, não precisará comprovar taxativamente a existência do crime antecedente. Ou seja, basta a indicação de indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Não é necessário que esta seja comprovada cabalmente, não é necessário que o autor da infração penal antecedente tenha sido condenado, não é necessário sequer que ele tenha sido julgado. É necessário, são necessários somente indícios suficientes da existência da infração penal anterior. em sendo o réu da infração penal antecedente, estando ele isento de pena, sendo ele desconhecido ou em tendo havido a extinção da punibilidade, mesmo assim, mesmo nestas circunstâncias, pode haver a imputação do crime consequente de lavagem de dinheiro. Portanto, artigo 2º, parágrafo 1º, autonomia relativa dos crimes de lavagem de dinheiro. Meus amigos, também indico a leitura do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 9.613, que diz respeito à inaplicabilidade do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Nós já estudamos nos nossos encontros anteriores o artigo 366 do Código de Processo Penal. E esse artigo fala da suspensão do processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer e não constituir advogado. Nestas circunstâncias, haverá a suspensão do processo e a suspensão do curso do prazo prescricional. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Lavagem de Dinheiro, diz, no processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no 366 do CPP, devendo o acusado que não comparecer e nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação de defensor da ativa. Eis a previsão do artigo 2º, parágrafo 2º. Por ser uma previsão recente, ainda não são latentes os julgados relativos a ele. Ainda não há uma jurisprudência consolidada. Eu, pessoalmente, considero que este artigo é de constitucionalidade duvidosa, em virtude do desrespeito a ampla defesa, no que tange ao exercício da ampla defesa, na sua vertente defesa pessoal. Mas é uma posição pessoal minha. Eu sei que alguns doutrinadores a defendem, e eu sei que existem doutrinadores que são favoráveis à aplicação do disposto do artigo 2º, parágrafo 2º. Neste momento, digo aos senhores, atentem somente ao conteúdo do artigo 2º, parágrafo 2º. Tudo bem, meus amigos? Eram estas as previsões relativas à Lei nº 9.613, de 1998, e os seus aspectos procedimentais. Reitero, os aspectos materiais foram abordados na disciplina Direito Penal, quando eu falei da legislação penal, da legislação penal extravagante. E na aula de hoje ainda, meus amigos, farei também a abordagem, começaremos neste instante, dos aspectos relativos aos crimes praticados por funcionários públicos do exercício da sua função. Artigos 513 até artigo 518 do Código de Processo Penal. Num primeiro momento, façamos a leitura do artigo 513 que está aí na tela para vocês. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer destas provas. Artigo 514. Nos crimes afiançáveis, grifem aí no código de vocês a palavra afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado, grifem também notificação do acusado, para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Então, meus amigos, eis a exceção relativa aos crimes praticados por funcionários públicos no exercício da sua função. Quando o funcionário público praticar no exercício da sua função um crime afiançável, reitero, crime afiançável, o juiz antes do recebimento da denúncia, antes do recebimento da denúncia, notificará o acusado para que este responda por escrito no prazo de 15 dias. Eis a especificidade, eis a especificidade do procedimento relativo aos funcionários públicos. só no caso dos crimes afiançáveis, haverá notificação antes do recebimento da denúncia ou da queixa para que o acusado responda em 15 dias. Meus amigos, a razão para a manutenção deste artigo 514 diz respeito à função exercida pelo funcionário público. Então, é um benefício processual, entre aspas, relativo à função e não à pessoa. Eu já falei dessa questão do benefício relativo à função quando nós estudamos o foro por prerrogativa de função. Aqui, a dinâmica, a razão para a existência disso é a mesma, ou seja, um benefício relativo à função. Nestas circunstâncias, nestas circunstâncias, haverá esta aplicação. No caso dos crimes inafiançáveis, não. Funcionário público praticou no exercício da função um crime inafiançável, não haverá a aplicação do 514. E o juiz, conforme dispõe aí os artigos dispõem os artigos 515 e 516, após a análise da defesa escrita apresentada no prazo de 15 dias, poderá rejeitar ou receber a denúncia. Então, portanto, anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, procedimento especial relativo aos funcionários públicos, artigo 514, previsão específica. Meus amigos, eram estes os aspectos relativos à lei 9.613 de 98 e ao procedimento quando praticado o crime por funcionário público no exercício da sua função e este crime for afiançável. Na próxima aula, começaremos a abordagem dos aspectos procedimentais dispostos na lei 12.850 de 2013, que fala das organizações criminosas e na sequência começaremos a abordagem dos procedimentos relativos ao tribunal do júri. Valeu pela participação mais uma vez. Até lá. Tchau!